Tô recém no vídeo. Eu achei que tava no 30 por aí. E não tem nenhum anel no zero. Primeiro anel é no 50. Será que vale a pena fazer joia só pra vender? Joia não. Amuleto. Eu tenho algumas pedrinhas lá. Enquanto deixa eu ver o que eu tava fazendo. Depois eu penso nisso. Ah, tá ali. Ah, ficou bem mais leve. Consigo carregar isso aqui junto? Nossa, bem melhor. Ah, os itens de cantaria a princípio eu deixei aqui. Ah, a magnetita faz parte da cantaria. Interessante. O resto eu venho buscar depois pra distribuir entre as outras cidades. Ah, como se tem de peso. Dá pra pegar mais alguma coisa de peso. Enfim, eu acabei voltando aqui porque diminuiu um monte o peso e transformou eles em barra. E aí, eu acabei voltando aqui. Eu acabei voltando. E aí, eu acabei voltando aqui, mas sei lá. Não tem algo. Mas esse chapéu aqui não ficou tão estranho junto com o Rob. Acho que era desse ladinho aqui que tinha a prata. Quase cair. bom dia taniduji tudo bem é contigo 32 acho difícil acho difícil que hoje o foco é craft hoje eu quero fazer aquele anelzinho eu vou Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu sou o Healer. Ah, eu sou o Healer. Tá nem good. Ah, eu sou o Healer. Ah, eu sou o Healer. Ah, eu sou o Healer. Vou superar um pouquinho isso aqui de volta também. Ah, você joga também? Legal. Você tá jogando com o quê? Qual classe? Vamos, vamos. Ah, eu pensei que essa não ia dar tempo. Tá, só mais isso e eu me teleporto. Isso aí, 291, já ficou bem pesadinha. Ah, eu vou retornar a Estolagem. Sim. Era pra ser tanque, mas também pra BDR, certo? Ah, como assim, por causa dos equipamentos? Ou por causa das skills que acabou mudando? Ah, quest, quest. Quest... Não sei que quest eu tenho pra entregar, mas o importante é que eu tenho pra entregar. Peraí, você enfrentou mesmo os definhados dos moinhos da Aurora só pela minha cevada? Que coragem. Você deve ser um cara durão para fazer essas coisas. Obrigado. Não prova. Mais alguma coisa? Não consigo esquecer o favor que você me fez. É como se fosse uma amizade verdadeira. Já faz um bom tempo. Até perdi a conta dos anos. Foi um prazer. Então, espero que não ache que estou querendo abusar se eu pedir mais um favorzinho. O negócio é que a minha receita, bom, ela não é boa o bastante pra essa incrível cevada. Ok, como eu posso ajudar? Tinha um chefe chamado Girô na colina que sabia a receita mais incrível de todas. Mas a colina agora é dos corrompidos. Se eu tivesse aquela receita e alguns lúpulos da colina, seria tipo, a melhor coisa tomando. Ok-do-k. Tchau pra mim. Ai, essa aqui é a que eu sempre me perco. Mas acho que é por aqui, atravessando essa subidinha. Fundição escala 5. Ah, que legal. Ai, que bom, Will. Dá uma agonia quando a gente não consegue jogar por causa desse tipo de coisa, né? Tem que ficar esperando. Ah, lingote de prata. Faço prata primeiro. Ainda mais quando o jogo é novo, que aí tá todo mundo ruxando o nível. E se tu quer ruxar também, fica trancado por causa disso. Então, o que eu estava fazendo? Ah, eu gastei todos os meus lingotes de aço, né? Fazendo o quê? Nem lembro fazendo o quê, mas eu vou ter que fazer mais lingotes de aço. Quantos eu vou precisar? Dois para cada... Eu esqueci quantos eu falei que eu ia precisar mesmo. 46, tá? Eu vou fazer uns 50 lingotes de aço, que é o suficiente para um set de luz para mim. Então, eu vou precisar de pelo menos 100 lingotes de aço. O que quer dizer que eu vou precisar de pelo menos 100 desse negócio. E mais aqui ainda. Eu vou ficar trancada nessa fundente de areia. Que droga. Ah, teve que colocar mais dano para conseguir jogar melhor a tenitude. Ah, entendi. É, é meio complicado se tu não joga com um time. Sei muito bem, já que eu estou jogando sozinha. E um ou dois hits, eu já morro, né? Então, eu tenho que esquivar de tudo que é possível. Tá, deixa eu ver. Ah, dispensei aqui. O que é isso que eu tenho? 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 O que é isso? O que é isso? Um marco comumzinho. Ops. Deixa eu escotear. Ah, deixa eu pensar. Tá, eu vou fazer uma pausa rapidinho pra preparar um café e colocar a carne pra descongelar, senão eu não vou ter almoço hoje. Eu já volto. Deve ser uns 10, 15 minutinhos no máximo. Ok, obrigada. Ok, estou de volta. Já guardei a maioria das coisas aqui. Vou tentar fazer o contorno todo aqui pra ver se tem minério nas redondezas. Onde é que fica a saída dessa cidade aqui? Ok, eu vou fazer o contorno todo aqui. Não são essas rochas aqui, mas sempre perto de rocha tem chance de ter minério. Não me recordo se tem jeito de ir por cima desse aqui. Ah, ele não vai até lá. O máximo seria se eu conseguisse subir por aqui, sair aqui nessa estradinha. Se tem algum ponto de entrada na montanha. Um jeitinho fácil de subir. Hum, por aqui eu acho que não. É, já que tem uma virilhinha aqui. Vou aproveitar se eu consigo pegar mais areia. Deixa eu passar. Não vi que tu tava vendo. Hum... Não. Acordão e fico. O que é isso? Eu não sei o que é isso. e aí 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 a nossa um desperdício de couro sem desperdício O que é isso? 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 Ops O que é isso? 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 de areia pelo que eu vi, então vai demorar. Areia não fundente de areia para ser mais específica. Ai, não tem bichinho. Pigmento, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Cor S? Flor Prisma Magenta. Esse, ah não, esse aqui é o oriquel. Achei que fosse a outra pedrinha vermelha. Consegue subir por aqui? Ops. Ops, ops, ops. Ops. Ah, deixa eu me achar. Hum, não, opa, opa. Sem querer. Tá toda a ilhinha reta de um. Pra acessar aquela outra montanha lá. Tem um. Um. O que eu tenho nada? Ah, pra cá. Ah, tem um bubu, fruta, esqueci o nome, bruxo lanhado, esse é o nome mais bizarro de todos. A flor que tá um. Sim. Olha, eles ficam muito estranhos